Eu acredite sempre em você, só depende de você, do tamanho da sua fé, acredite... Pode crer, salve salve rapaziada, tomei pra iniciar mais um vídeo mano, firmeza total, sabadão Guará ta pompando mano, todo mundo resolveu sair pra rua, não to conseguindo parar, um urubu no... Tô falando que o Guará ta sinistro, olha mano, urubu na avenida do carnaval, firmeza total, mano Vou gravar um som ai, novidade, rapaziada ta ai, sentando pedrada, não quer nem saber Se inscreve no canal, rumo a 3K, 3K, demorou? Segue a gente nas redes sociais ai mano, fortalece nós, só merda lá, firmeza total, sem mais delangas papai Segue o beat mano, o nome do, vai ta tudo na... O que vocês vão ta lendo ai, firmeza? Grave esse beat man Tá lendo ai, fã, 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 fã Dois manos de férias é fana, e a família é velha E tá tudo bacana, tudo bacana E tá tudo bacana Tudo bacana Tudo bacana Tudo bacana Tudo bacana Tudo bacana Siga a partir de tão pano Fumando marijuana Esquema do Mc Donald Tu me pediu então toma Sempre na casa da grana Ela quer viajar pra Baham Eu tô preocupado com a janta Junto esses cacos e som Meus cara que vacilam demais Se tu dá mal é pra essa paz Aquela lada de my day Pensa no estilo que tu faz Tu faz o tempo de família e milim Conheço em todas as bocas saídas Se tu tiver que levar várias vidas Pra recuperar as vidas vendidas É mais que posso, não meço esforços Abençoado pelas sombras Peso nas cobras Viciado em algumas notas Vamos às contas Avançado em ambos A planta da companhia É mais que posso, não meço esforços Abençoado pelas sombras Peso nas cobras Viciado em algumas notas Vamos às contas Avançado em ambos A planta da companhia Passando pela cidade Cada quanto eu faço minha parte Escana da palminha Não perdo pano Mas eu tô à vontade A madame se assusta Seu fadado me perdoa Segura essa vida na cintura Pra amenizar essa nossa vida dura Bota o vestido no copo Me desce a barulha Referência ao titico Minha vida é o merito Conspiração tu sabe que tu fica pecado Tu tá fudido Vou usar o site do Leplon Minha vida rimou no tron Bebendo o ceba igual chupim Com duas bombons Duas bombons que eu fico Dia de laser sabe que eu tô tendo É dia de baile Com a chave de sua artrita Sabe que eu tô tendo Liga Tá back Tá viga O fé Hoje de bag tá nice Amanhã não tô de Goiá Eu penso no Multiscope Mas com fogo tipo Charizard Eu gosto do xarope na Sprite Chama a mente na de Zap Falo pra brotar na lava que eu tenho dinheiro e droga pra mais tarde Não perco tempo como hater Suas armas são fake Minha clã que tem a numeração escada vai dar Temerda se eu estar no clipe Mas não vindo nada eu sou um hopstar Pisando o prato em um bom lugar Amante do dinheiro e do perigo Então se atrasa tentando me atrasar BRRAH 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 É mais que posso Não meço esforços Abençoado pelas sombras Piso nas cobras Viciado algumas danças Com muitas contas Avançado anos 2 Atlante da culpa É mais que posso Não meço esforços Abençoado pelas sombras Piso nas cobras Viciado algumas danças Com muitas contas Avançado anos 2 Atlante da culpa Pode falar Papai É pedrado ou não é? Sabadão logo de manhã Levando uma dessa? Pai Segura Vermesa total? Se inscreve no canal Rick mesmo Papai Segue a gente nas redes sociais Até o próximo vídeo E boa Papai